Mais de 200 caminhoneiros ao transitar pela BR-101 em Tubarão tiveram uma surpresa ao cruzarem o posto da Polícia Rodoviária Federal que fica no bairro São Cristóvão. É que desde esta quarta-feira, o Inmetro Instituto de Metrologia de Santa Catarina tem feito verificações dos cronotacógrafos, que são os aparelhos que funcionam, como a caixa preta de um avião, onde registram todos os dados da viagem, como distância percorrida, tempo e velocidade. A finalidade é saber se eles fizeram os ensaios metrológicos que é determinado em portaria do Inmetro a cada dois anos. Esta é a primeira verificação que é feita na região da Murel e pode ajudar a reduzir o grande número de acidentes e oferecer maior segurança nas estradas, já que os registros dos cronotacógrafos permitem que seja analisada a forma como o motorista conduz o veículo. O maior problema que a gente tem no Brasil hoje é segurança. Porque se um crono que não está marcando certo, ele pode passar um resultado errado para o motorista. Ele pode estar pensando que está a 80 por hora e pode estar andando a 100. Isso pode provocar acidentes. Segurança pública mesmo. Nos 202 caminhões verificados, mais de 60% apresentaram irregularidades. Foram ao todo 122 veículos que terão que responder agora a um termo de ocorrência. Os caminhões que forem emitidos, os termos de ocorrência, esse termo de ocorrência irá para o departamento jurídico. Ele analisará e verá a necessidade de ser emitido um auto de infração. Será enviado ao proprietário do caminhão e esse terá 10 dias para entrar com recurso. Dependendo do recurso, será aplicado as penalidades ou não. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.